A Seleção Nacional de Futebol, Mambas, deixa esta quarta-feira, 6 de outubro, Maputo, com destino a Doualá, onde no dia 8 deve defrontar os Camarões para a terceira jornada do Grupo D de qualificação ao Campeonato do Mundo Catar 2022. Os jogadores Zenedin Júnior, do Marítimo, Witte, do Nacional, Camu Camu, do Vitória de Setúbal, todos atuando em Portugal, e César Machava, do Ferro Vieira da Beira, serão baixas do Combinado Nacional. O facto foi confirmado pelo selecionador nacional Horácio Gonçalves. Inicialmente tivemos a baixa do Vítor Guambe e do Nilton, posteriormente tivemos também a baixa do César Machava, tivemos também a baixa do Zenedin, tivemos a baixa do Witte e possivelmente poderemos ter, mas ainda estamos a aguardar a baixa do Camu Camu, o Camu Camu por questões de documentos, o restante por questões de lesão, por isso foi alterado um pouco a convocatória, não muito, já que a gente tinha convocado 26 e sabíamos que a viagem iria apenas compreender 23 atletas, por isso, possivelmente estaremos os 23, é isso que fazemos votos, com os atletas que iremos encontrar lá, iniciarmos a viagem amanhã e iremos chegar só no dia seguinte a Dualá, na esperança que corra tudo bem, para podermos fazer um treino pelo menos todos em conjunto, e pronto, e estamos a preparar para o jogo, naturalmente. Os Mambas realizaram na tarde desta terça-feira o único treino em território nacional, antes da dupla jornada diante dos Camarões. O selecionador nacional, Horácio Gonçalves, trabalhou com os jogadores que militam numa sambola, bem como os que atuam no continente africano e outros vindos da Europa. Messer Citoi e Reinildo Mandava, que jogam em França, deverão juntar-se aos Mambas em Dualá. Estamos aqui prontos para mais uma luta, para tentar vencer um adversário que é difícil, sabemos que é difícil, mas tentar vir naquilo que tem sido o nosso trabalho ao longo destes 4 meses, apenas 4 meses, mas enfim, ainda é muito pouco tempo, mas já estamos a demonstrar que realmente temos um caminho para percorrer, é esse caminho que vamos percorrer e vamos continuar, independentemente de quem é o adversário, já que a nossa filosofia é essa, de ter uma forma diferente de pensar o jogo, construir o futuro, ser mais dominadores, ser mais vencedores, é isso que nós pretendemos e aquilo que temos vindo a fazer, de certa forma. Do conjunto que segue viagem a Dualá, destaca-se o regresso de alguns jogadores que não estiveram na primeira convocatória, tal é o caso de Manuel Cambala, que alinha no Barroca FC da África do Sul, que dá conta que o estado de espírito no seio do grupo é bom. Em primeiro lugar, dizer que, na verdade, eu nunca esteve de fora, sempre esteve com o grupo, o grupo é vasto, podemos não estar numa e outra convocatura, mas nunca devemos abandonar a seleção, nunca estivemos de fora completamente, sempre esteve desse lado de cá, apoiando mesmo os mais novos, mesmo aqueles que cá estão e que cá não estão também. Para dizer resumindo, nunca esteve de fora, sempre esteve à par da seleção, razão pela qual hoje estou de regresso à seleção, que é muito bom para mim e que é muito bom também para a seleção, contar com experiência, aquilo que eu posso transmitir, aquilo que eu posso dar ou ajudar a seleção ou ajudar os mais novos para futuramente conseguirmos os melhores resultados. Recordar que os Mambas vão receber os camarões para a quarta jornada da qualificação ao Mundial 2022 em Tanger, no Marrocos, devido à indisponibilidade do estádio nacional do Zimpeto, que não foi aprovado pela Confederação Africana de Futebol. Legenda Adriana Zanotto